Ou não. E após a passagem desse carro de bombeiro, o trânsito ainda continua muito ruim. Está intenso, mesmo no Tonsarói terça, o trânsito está parado, está intenso, está um pouco complicado. Então, para quem está vindo nessa direção, sentido aí, com cena, ter um pouco de paciência também, até por causa da chuva que cai. Um abraço a todos e uma boa semana. Está aí a nossa ouvinte, a minha charada, a Paula, falando deste problema na Jacupês, com direção à rodovia Ayrton Senna. E, realmente, desde a Rageb Shops, principalmente, trânsito está chato na direção da rodovia Ayrton Senna e para Mauá também não está fácil, não. Evite fazer o caminho por lá, vai por dentro da região da Cidade Tiradentes, estrada de Guateli, vai o caminho por ali ou vem em direção à Avenida Aricanduba, que o seu destino é a marginal do Tietê, porque por lá o caminho está andando melhor mesmo. Agora, Jacupês, é melhor você evitar. A Juliana também falou de problemas nessa região. Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal da Sul América. Eu sou Juliana. Eu acessei a Jacupês, pelo mercado Tietê, e já tem alguns pontos de alagamento. Chove muito forte aqui agora e já tem alguns pontos começando a alagar. Obrigada. Boa noite. E, portanto, a nossa gente relatando chuva muito forte na região da Jacupês. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto. Estou no Rodo Anil, colégio de Vitor. No pilómetro 11, tem um acidente com a van, se não me engano, na Tupique. Onde já tem a polícia rodoviária no local, mas antes do pilómetro 11, totalmente parado. Fiquei muito tempo parado ali e passando para o 11, para o Rio Bem. Aí chegou no 16, para o Ponta do Rio Bem.